Se é pra frente, pra frente, ombro e o cadê sabi-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li Vai me tomar toma, vem me tomar toma Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bozinha pra frente, pra frente, ombrio cadê sua virilão? Vai me tomar toma, toma toma Bozinha pra frente, pra frente, ombrio cadê sua virilão? Toma, toma Um, dois, três, pula Vem